Oi rapaziada, aqui é entrando na área com mais vídeo pra vocês. Bom galera, dessa vez com mais um tutorial. Hoje um tutorial muito top, hoje com um tutorial de um jogo novo, que é jogo novo não, mas aqui é a primeira vez que eu vou trazer no canal, segunda vez, segunda vez eu acho que eu já trouxe um vídeo, mas não era de tirar lag, era de melhorar os gráficos. Esse aqui é de tirar 100% do lag do Free Fire, o aplicativo que a gente vai usar no vídeo hoje é o DR Booster, tá funcionando bem demais, eu abro o Free Fire aqui sem estar com o DR Booster ativado e teve muita queda de FPS e travou bastante, então eu resolvi trazer um aplicativo que testei com o DR Booster e vi que ele tá funcionando bem demais, então já vai se inscrever no canal, deixando seu like e compartilhando com todo mundo. Se vocês quiserem que eu traga vídeo, arquivos por Free Fire, eu posso tentar fazer, eu posso a gente trazer os arquivos, porque eu não entendo nada de Free Fire e não jogo, então eu não entendo nada de tirar o lag do Free Fire nem nada, eu fiz um vídeo bem rápido aqui porque no último vídeo, tinha muita gente me pedindo pra ajudar a tirar o lag, até pra fazer os arquivos, só que eu acho que foi uma pessoa do site que pediu fazer o arquivo, o resto eu queria ensinar a tirar o lag, pra ter que ser complicado ou outra coisa. Então, pra me fazer rápido, o arquivo não dá pra fazer rápido, o arquivo que eu tenho que trabalhar nele, ver o que é que tem que mexer no arquivo do jogo, pra deixar ele sem lag, então eu tenho que saber e entender disso, porque no Free Fire eu não sei de nada, então eu resolvi trazer o aplicativo, o aplicativo é como eu disse, é o DR Booster e é super simples, vou abrir aqui pra vocês. Se você olhar na Play Store e ele não tiver disponível o aplicativo DR Booster, eu vou deixar na descrição aí, o arquivo pelo Media Fire, que esse aqui, esse aplicativo, ele foi da Play Store, eu baixei, era de dia, eu acho, e no outro dia, já não tava na Play Store mais, ele tinha removido, porque ele tá funcionando bem demais, ele tava achando que ele era tipo um hacker pro jogo, o jogo tava entendendo, então eles, tipo, baniram ele, porque ele tava ajudando demais, e realmente esse aplicativo ajuda demais, então se ele não tiver Play Store, eu vou deixar o link aí pelo Media Fire, é só você baixar. Então, bora lá, aqui é simples, você pode adicionar seu jogo nesse mais, em que tem escrito adicionar, e é só abrir o jogo que ele vai dar um Booster, ele vai dar um Booster, né, quando abre o jogo, ó, deu esse Booster, já tá melhorando demais. Eu abro o Free Fire sem ele, e percebi que tava dando muita queda de FPS, o meu tava, até que o Free Fire não é um jogo tão pesado assim como o PES e o Call of Duty, é um jogo bem mais leve, só que por ser FPS e online, então pode ter umas quedas de FPS demais, então, eu resolvi, é, testar com o DR Booster e funcionou bem demais, tirou 100%, não tá dando aquelas travadinhas, aquelas perdas, que você vê que o FPS cai, então tem muita gente com gola no lobby ali, antes de começar que tem aquele lobby, né, e ele dá aquelas travadinhas que não dá mais. Lembrando, meu celular é um LG K10 Power 2017, processador ruim, memória RAM ruim. Então, não dá pra esperar muito desempenho em jogo, se não tiver com arquivo ou aplicativo, mas como eu disse a vocês aqui no Free Fire eu não fiz o, o arquivo ainda, então se vocês quiserem que eu traga arquivo, vai tirar 100% do lag o arquivo que a gente ver e eu souber, tipo assim, igual eu faço o COD, dá pra tirar 100% do lag do, do qualquer jogo, do Free Fire principalmente. É, eu tô com fone aqui galera, por isso que vocês não estão escutando. Eu já tive esse tutorial e tô mostrando pra mim de novo as ideias. Mas vocês podem ver que eu não jogo Free Fire de jeito nenhum. Deixa eu baixar o volume do cara aqui que tem uma música muito alta aqui. Bora lá, tá dando aqui ó, meu ping tá 50, é menos que é isso, 37 ela caiu. Meu é por aí mesmo, no jogo, tudo assim. 30 agora, mas é de 30, 50, ping. Vocês podem ver que a tela de load tá muito rápida, quando eu abri a tela de load, principalmente essa última que tava demorada demais pra aparecer o avião. Então eu resolvi testar com o DR Booster mesmo, que é o aplicativo aí, que no começo do canal tava salvando todo mundo, que é um aplicativo que funciona muito bem. Olha essa entrega aqui agora, quando jogava não tinha saindo. como vocês podem ver, ó, que não tem lag nenhum. Super fluido. Se tivesse medidor de rps aqui, eu creio que tá em 60 ou no limite do jogo. Acho que o jogo, se ele tiver moda de 60 rps, ele tá em 60 rps, mas se for só a 30, ele tá a 30. Tá no máximo aqui mesmo. Não tá dando queda de frame nenhuma. E não tá dando aquela travadinha. Igual no avião aí, quando eu abri a primeira vez, quando eu pulava do avião, ele dava uma travadinha e voltava. Galera, eu queria pedir pra vocês também, deixar seu like aí e quem puder assistir o vídeo todo. Tô vendo aí nos dados do canal e tem muita gente que assiste o vídeo, tipo, um minuto do vídeo, só pra pegar o arquivo e o aplicativo. Eu tava conversando com um amigo meu e falou que me deu a ideia de colocar, tipo assim, o arquivo do jogo e colocar uma senha. E essa senha vai aparecer em tal minuto do negócio. Tipo assim, em tal minuto do vídeo, pra pessoa não ficar pulando o vídeo. Mas isso é muito chato, eu já passei muita raiva com isso. Então eu não vou fazer isso, mas tô pedindo aí pra todo mundo. Quem puder assistir o vídeo todo, vai me ajudar muito. Vou pegar as arminhas aqui. Não entendo nada de Free Fire, mas MP5 é boa em qualquer jogo, então... Vamos correr. Eu acho que é 5 meses, botão de correr. Ou a vez tem, eu não tô falando bosta também. Mas aí é só você puxar pra frente, assim, que já corri. Esse negócio de apertar botão atrasa muito o lado da gente. Mas vocês podem ver aí, ó, que não tem lag. O gráfico, não olhei se tá no máximo, mas acho que se colocar no máximo aqui também não vai fazer muita diferença. Porque... Porque se colocar aqui o gráfico no máximo, não vai dar problema nenhum, vai continuar. Rodando liso. O que, ó, galera, o que eu falo do Free Fire é isso aqui, ó. Olha o tanto que eu tô andando pra achar um player. Eu sei que tem gente já acostumado com isso aqui, sabe de onde até os players caem. Mas igual eu aqui, ó, tem muito tempo que eu não jogo. Tem muito tempo mesmo, né? Tem uns 6 meses que eu não abro Free Fire. É, eu acho que demora muito pra gente achar, é, enquanto as players. Acho que isso tinha que aumentar um pouquinho do mapa. Eu nem precisava e pôr pelo menos 75 players aqui. Um cara ali. Um tiro matou. Levanta, meu filho, pôr RH. Acostumado com o Cod, que é quem vai. Levei uns 2 aqui, mas isso aqui é pura sorte. Esse aqui é Bolt com certeza. É a minha segunda partida. Esse aqui é muito Bolt mesmo. A milha grava no cara. Zero recorre aí sim. Top. Mas, é, não é tirando uma com quem joga Free Fire, galera. É porque eu particularmente não curto mesmo Free Fire. Não me identifiquei com o jogo. Às vezes a gente fala assim e a gente começa a jogar e começa a gostar do jogo. Porque todos os jogos é 5. Só a gente joga, ó, eu joguei muito pouco. Já faz uma preliminar no jogo e não, nem quer saber dele mais. Mas, é, pode ser que eu goste do jogo, Volta a gostar. Quando lançou mesmo, no segundo, não, no primeiro mês, era tudo simplesão. Eu joguei. Era só bot, não tinha play. Era muito esquisito. Ninguém sabia de Free Fire. Eu vim na Play Store lá. Na versão do Battle Royale, que eu não tinha videogame. Meu sonho era o Battle Royale. Eu não tinha esse celular ainda. Não, já tinha. Só que eu quase sabia fazer arquivo, não usava o aplicativo. Então, era aquela agarração, muita agarração. Vou pegar um carro aqui e caçar os players. Carro do Mr. Bean aqui. Como vocês podem ver, ó, eu creio que o gráfico disse que está bem bom. Porque está renderizando bem devagar. Mas o aplicativo já ajuda mais. Vou ficar só nesse carro aqui, que carro adianta, gente. A mira é 2x. O Free Fire é bem diferente. Olha o cara ali correndo. A mira está agarrada nele aí no mato. Vamos lá chegar de perto de MP5. Mas vocês podem ver, galera. Eu não vou adiantar essa gameplay tanto assim. Até que está legalzinho jogar aqui. Mas eu não vou adiantar a gameplay. Mas é bem legal. É Free Fire igual eu falei com vocês. Às vezes a gente voltar a jogar. Ele... A gente começa a gostar porque Free Fire é um jogo muito grande. Onde eu estava vendo a lista de 17 de maio. O jogo mais jogado. Acho que ele está em terceiro. Ou um bagulho assim. Em terceiro ou em segundo. O jogo mais jogado com uns 50 milhões, eu acho. De usuário por dia. É muita gente jogando. Então não tem como falar do jogo. O jogo não está hypado. O jogo está muito hypado. Só que eu particularmente não curto. Já estou matando 6 aqui. Tem um cara aqui. Acho que eu vi. Um mais pra frente. Vou pegar esse mais pra frente aqui. Não tem como comprar um Vantola aqui não. E a gente... Um Vant aqui era top. Mas é muito bote, velho. Matando todo mundo aqui, ó. Pega só essa bala aqui. Então, galera. Vocês podem ver aí aqui. Tá super de boa o Free Fire. Tá rodando bem. Mira 4x. Essa merda é boa. É... Não está em gravamento. Como falei com vocês. É... Quando eu abri ele já não tinha tanto gravamento assim. Mas eu creio que... Se eu consegui. Se vocês quiserem, né. Quem tem problema aí. Eu crio uma config. Aí a config é diferente. Um P5 2x é roubadinha. A gente tem a mãe. Isso aqui já sai pulando igual um gato. Mas eu... Só a Rzone mesmo. Então, galera. Esse foi o vídeo. Eu não vou adiantar muito a Gameplay, não. Esse foi o vídeo. Se vocês quiserem que eu trago o arquivo. Pra ajudar a tirar 100% do lag. Com o arquivo eu posso tentar fazer. Não... Não acho que dá pra fazer de boa aça mesmo. O arquivo. Então deixa nos comentários aí. Se vocês querem. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Um forte abraço. Valeu. Falou. E fui. Um forte abraço. Um forte abraço. ene E aí